Olá, estamos aqui com o diretor-geral do Detran do Paraná, Marco Strade, que vai nos falar um pouquinho sobre os aplicativos que beneficiam os usuários hoje do Detran. Tudo bem, Marco Strade? Como é que funciona os aplicativos hoje? Bom, nós temos o aplicativo, que é o aplicativo do celular, propriamente dito, que todo cidadão pode baixar tanto no telefone Android quanto no telefone com a tecnologia da Apple. E esse aplicativo, ele executa uma série de serviços e consultas também sobre a situação do veículo, sobre a situação da carteira de habilitação. Nós lançamos esse aplicativo no ano passado, ele já é um sucesso, vem evoluindo gradativamente a intensidade de uso, quer dizer, a utilização pelos nossos condutores e proprietários de veículos. Quer dizer que você não precisa hoje ir lá no Detran? Tudo você pode fazer com o smartphone, né? É quase tudo, quer dizer, todos aqueles serviços que não dependem da presença do condutor ou do proprietário do veículo no balcão de atendimento do Detran, estão sendo gradativamente oferecidos e também gradativamente ampliados. Nós vamos lançar, Pedro, um outro aplicativo agora, que é uma versão nova, que vai trazer uma série de serviços, inclusive serviços de controle de combustível e etc, que são serviços gratuitos, que o Detran do Paraná vai oferecer para todos aqueles que se querem. Nos dê mais alguns exemplos sobre esses aplicativos, como é que eles beneficiam os usuários? Bom, nós temos uma rede de serviços que nós chamamos de Detran Fácil, que é um projeto, e nós já temos 21 serviços que são executados ou pelos nossos tótens de autoatendimento, que são em número de 268 no estado do Paraná como um todo. Nós temos também via internet, o cidadão entra no seu notebook ou no seu tablet, tem o telefone celular, que é o smartphone, e também nós temos o advento da TV digital. É o único órgão do país, da administração pública do país, que consegue, através da TV digital, realizar serviços, inclusive em sinal aberto. É um projeto fantástico e que está aí para ser cada vez mais utilizado por todos aqueles que necessitam do serviço do Detran. Outra novidade do Detran do Paraná é o multibanco. Como é que funciona a traje? Nós, ao longo de quase dois anos, trabalhamos com o Banco do Brasil para que houvesse a possibilidade de que, com qualquer cartão de débito de qualquer banco, uma operação de pagamento do Detran do Paraná, e aí incluam-se as multas, o licenciamento, as taxas diversas por serviços diferenciados, pudessem ser efetivadas, concretizadas com o Banco do Brasil. O projeto ficou pronto, nós lançamos esse projeto. Então, hoje nós temos, quando o cidadão vai ao Banco do Brasil e ele insere qualquer cartão de débito, aparece já a tela do Detran e, com qualquer cartão, ele paga as taxas do Detran do Paraná. São 2.500 postos, aproximadamente, do Banco do Brasil no estado do Paraná e 40 mil postos no Brasil que qualquer um que tem veículo ou carteira de habilitação do Paraná pode executar serviço. É um avanço significativo também, é o único do país. Como é que você pode orientar hoje os usuários sobre o DPVAT e o IPVA? Bom, o IPVA é provável que já tenha sido remetido para a residência, as parcelas têm data definida de vencimento ou o pagamento único com determinado percentual de desconto que o governo concedeu. e o DPVAT, desde 2014, por um decreto da então presidente Dilma, obrigatoriamente, ele também é pago junto com o IPVA. Na minha opinião, facilitava muito mais quando nós colocávamos os pagamentos do DPVAT junto com o licenciamento, que é o nosso licenciamento do Paraná, que começa em agosto. Mas o decreto da presidente assim quis, hoje tem uma certa dificuldade, mas é preciso entrar no site da seguradora líder, o DPVAT, imprimir o boleto e pagar o boleto do DPVAT também. Ainda há fraude de DPVAT e IPVA? Não, fraude de IPVA eu desconheço, exceto quando existe algum tipo de comentário nas redes sociais que estão encaminhando boletos falsos. Houve uma certa confusão no passado que o governo do Paraná antecipou a remessa dos boletos, das guias de pagamento e as pessoas que se confundiram, acharam que era coisa falsa e tal, isso foi sanado. O DPVAT, as principais questões que envolvem o recebimento do seguro do DPVAT dizem respeito à intermediação de terceiros. O cidadão não precisa disso. Nas agências do Correio ele já tem a possibilidade de entrar com requerimento, ele tem várias opções que não a opção de contratar alguém para representá-lo junto ao seguro do DPVAT. Além dos aplicativos, quais são os outros benefícios e investimentos que o Detran está fazendo no Paraná? Nós estamos com um programa de reformas que vai ser concluído agora em 2017, com 100% das nossas unidades totalmente reformadas. Quantas unidades tem hoje no Paraná? Nós temos 100 unidades do Detran, cerca de 85 são próprias. Todas as próprias já estão reformadas com condição de acessibilidade, atendendo a todos os requisitos necessários para a população ter conforto, imobiliário novo, condição de trabalho melhor e etc. Tudo isso nós fizemos nesse período de tempo e vamos continuar fazendo. Nós também lançamos um projeto inovador no país como um todo, que é a vistoria que é feita pelo telefone celular. Estão inseridos nesse contexto todos os 800 despachantes do Estado do Paraná, todas as nossas 100 unidades que são as nossas Siretran, além dos 225 postos de atendimento, todos fazendo a vistoria com o telefone celular. Prêmio Nacional de Tecnologia em Governo Eletrônico, que nós ganhamos agora recentemente em Manaus, que é o maior prêmio categoria A com a nossa vistoria digital. Tem sido exitoso e o cidadão tem a segurança e a garantia da vistoria feita pelo nosso pessoal. Uma pergunta que todo mundo quer saber, quantos veículos estão registrados hoje no Paraná, Marcos? Nós temos uma frota de cerca de 6,8 milhões de veículos registrados no Paraná. E quanto dessa frota é circulante, nós não temos uma precisão para determinar que 6,8 milhões de veículos estão circulando. Mas pelo menos 80, 85% dessa frota nós imaginamos que seja a frota circulante. E aí Obrigado.